Com Cristo meu Senhor Minha alma se deleita em ti, rosa de sarô Em teu perfume que é tão bom Que me transporta do mundo onde vivo Ao seio de Abraão Nas urnas do deserto avança, ó Israel Contempla a luz que vem do céu Na terra estranha desarma as tuas tendas Um inferno de cana Um inferno de cana